look pronto pra ir na praia e gente, isso aqui eu recebi esses dias esse lencinho, aí eu coloquei sendo que eu vim tão na pressa arrumei tudo tão na pressa, porque eu não coloquei saída nenhuma aí eu fiz uma própria saída pra combinar e o biquininho que eu recebi também esses dias saí enfiando tudo na mala e foi isso, o resultado essa é a vida de viagem tá prestes a encerrar, gente a gente viajou demais a Foga chegar em casa e contentar com a nossa realidade de boinha café da manhã de hotel a gente tá muito mal acostumado a gente chega lá e não tem mais café da manhã café da manhã de hotel como esperado, esse aqui é mais do que chique vou mostrar ali do outro lado peraí, amor vamos, vamos fazer olha isso vou comer só o fruto as plantas de dieta o café da manhã dele ovinho, batata doce fruta, queijo branco o meu ai, minha gente cada um sabe o que é bom, né? pra você isso aqui é muito mais gostoso do que o queijo branco então tudo bem não sei como eu não pensei nisso antes minha gente se não fosse o bicho eu ia estar em casa agora agora tô eu aqui no Rio de Janeiro aproveitando não é pra ir não, querida vai passar o meu protetor solar calado tu vai ser demitido, viu? que eu te contratei só pra passar o protetor olha o sol cadê o sol? ali, ó quero não me ajudar pra vida, não acho que eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro não pode faltar, gente a viagem pro Rio não pode faltar, gente a viagem pro Rio tá ótimo é de limão agora que eu gosto de arceira pra quem quer saber o que é isso, minha gente quem vier no Rio tem que tomar é chamate com limão é uma delícia uma delícia mesmo não tem outra sempre que eu cheguei pro Rio a gente toma, né, amor? tô a gente aprendeu a tomar chamate agora toda vez que a gente tá aqui a gente toma olha, vem cá o André tá muito pra frente ele não era assim não ele era, minha filha a minha máscara caiu foi agora é, porque é o seguinte antigamente eu tinha um pouco de vergonha de aparecer mas agora eu tô soltinho soltinho não tem mais vergonha vergonha não sem vergonha? sem vergonha ou sem vergonha ou sem vergonha gente, meu sonho vai dar tudo certo as meninas também tão tirando o visto dela, gente elas tão no caminho sendo que tem umas coisas pra resolver ainda e agora meio que eu dei um porrãozinho tirando o meu elas vão querer tirar o delas olha, se mirar ela vir me atentar nos Estados Unidos eu faço como depois eu vou até lá de lá que linda, amiga muito, muito obrigada chega a ficar bestinha aqui olha, a bomba olha, a liberdade eu gosto de liberdade eu não, amor dizendo que Dioniso que tá me luxando aqui me botando não, amor calma, eu posso explicar eu posso explicar a sua liberdade viu é a bomba me sinto a própria carioca e aí, gente vocês querem um biscoito? se bem que eu já falo biscoito meu Deus será que eu sou um pedacinho de carioca? eu sou, amor eu sempre soube eu já falo biscoito eu já falo é e aí, né pegou um biscoito chamasse aproveitei, minha gente a praia dei um mergulho aproveitei assim, né dei um mergulho acho que aproveitou mais no no guarda-sol pular um pouquinho então eu dei um mergulho pra tirar as mazelas todinha e agora eu vou aproveitar um pouquinho a piscina do hotel raramente quando eu viajo eu aproveito tudo mas hoje nessa viagem eu tô conseguindo aproveitar tudo vou ficar por assim, ó minha gente eu tenho a impressão que se eu entrar ali o negócio me joga eu fico por ali mesmo ó a força disso olha que tabacuda vai logo eita eita é pra tirar a zica, amor gente, eu sou seguidora afinal da minha irmã então eu vou dizer aqui pra vocês vamos abrir e dar uma só aproveitei a gente já vai pra outro lugar vou tomar um brilho lavar o cabelo e a gente vai turistar tchau Tchau, tchau.